Galera, pet shop na Suécia Estamos em Estocolmo e eu vou para aquela lógica Vou filmar, rezando para quem não me expulsa Nossa, eu vou para outra lógica Eu vou filmar minha cara, vou filmar mais as coisas discretamente Porque eles não costumam gostar muito Calendário do advento de Gatins Tem uns crates, para botar o animalzinho no carro Vários catacacas, custa 7 Eu vou falar sempre em Euro É isso aqui dividido por 10, basicamente E daí real, divide isso aqui por 10 e multiplica por 5 Tipo isso, ou seja, só divide isso aqui por 5 É R$35, vale mais fácil Vários catacacas de arco-íris Tem uns negócio meio estranho Não sei, mas são uns brinquedinhos Petisquinhos Por ainda então não deve ser uma composição Muito extraordinária Essa marca aqui, na verdade essa aqui É famosa de saquinhos E esses aqui são sacolinhas mesmo Não são assim esses saquinhos Isso aqui tá tipo R$20,00 Que ele é ali na realidade Mas isso aqui deve ser tipo a mesma coisa Tem ideia de Trixie também, adoro essa marca Trixie Esse aqui dividido, tá tudo dividido por 2, gente Tudo dividido por 2 Aí o refil do saquinho normal, daquele lá Cadê? Não estou achando Se vocês acharam, me tirem o print e falem Tava ali, cara Me mandem no Instagram Tá aqui na tela Aqui o que que temos? Filtro pago do cachorro Gente, aquele cachorrinho ali é um showinho de coquiqui Saudade que eu tô da minha preta Aqui é ração de gato É ração específica de gato, inclusive Aqui temos uns bebedouros, ó Muito caro R$300,00 para cima Mais rações de gato Aqui tem algumas Pode gravar porque tem almoço vindo Eu me defederai Gente, me digam Isso aqui é tapete pro cachorro fazer xixi Isso mesmo? Não, né? Ah não, acho que é tipo uma toalha pro cachorro Pode deixar o cachorro secar aqui em cima O grandão custa metade disso E ali é o pequenininho Eu não sei por onde que eu filmo Porque olha ali um cachorrinho amado Não dá, acho que é um garlequinho que eu já filmei Aqui tem gente, tá? Tô tentando ser discreta Tabuleiros, tem vídeo no canal Vou deixar aqui um card Esse aqui também da Nina Orison Bem legal Esse aqui eu nunca testei com a Kiara Porque ele é meio grande pra ela Esse aqui é o jogbrick Já usamos também Que é o valor dele, ó Potinhos, gente Coisa mais fofa R$195,00 Meu Deus Nunca tinha visto O da Lick Match, né? O da Nina Orison de gato E bolas para gato Tabuleiros para gato Caraca Lick Match Vários Lick Matchs E os Slow Mo Ai, gente, o Fan Theater Também tem vídeo no canal Deles Que eu mostrei todos os tamanhos Eu já dei a escolher um bom tamanho Tem tudo isso aqui O Wobble Dá pra usar de duas formas Dá pra ele dar vezes também O tapetinho de lamber Esse aqui tem a ventosa atrás, ó Pra grudar nas coisas É bem forte Cara, eu adoro esses tapetes aqui de lamber Serião Tem o Buddy que é bem grandão, ó Na real que todos esses são Buddy Mas não Buddy é o que tem um Xzinho Esse é bem grandão X de gato que é uma fofura Vontade de levar pra aqui Adorei Mais potinhos Gente, essa cobra aqui também Dá pra fazer enriquecimento ambiental, ó Colocando comidas aqui dentro dela Bem interessante Várias coisinhas Mais brinquedinhas de gato Aqui temos mais Kongs, ó Vamos ver Meu Deus do céu Esse pretop é grande Eu tô com medo de ser pega Eles realmente não gostam de filme Um negócio de morder, ó Da Kong Vários Kongs Aqui O Wobbler Que a gente gosta um monte Que era o menorzinho que esse O Bouncer Esse aqui é de jogar, ó Ele quica Meu Deus Quica quando é o seu Não das outras pessoas Meu Deus Foi mal, lógico Essa bola aqui Acho super legal Kong Classic Isso tá meio dura pra Kiara Várias e várias coisas Tem o pneuzinho Tem esse petisquinho Pra botar dentro do Kong Que a gente já viu em outros países Só que Eu devia ter como é que o fone Não tô E eu nem tô com ele aqui Fica horrível Só que a composição dele não é muito boa Então eu nunca levei protestar com o Kiara Kong normal, ó Aqui tá sem preço Esse aqui que é o O médio tá uns cinquenta e poucos reais Lembrando que essas coisas tem taxa e tal, né Mas Olha aqui, ó O Kong Flower Bem legal Pra rechear Kong Lock It Se eu não me engano É ali, ó Lock It Esse aqui tá sem preço Mas daí vai botar umas coisinhas aqui dentro O cachorro tem que desmontar O replay Ó aqui, gente Faz alto barulho dos cachorros Amo isso aqui Esse aqui é o Kong Stick Amor, tem muita coisa da Kong aqui Tá bem bom de Kong Opa Várias e várias e várias bolinhas Meu Deus, que vem com seis Esse aqui que eu uso com aqui, ó Ela é... Não, é menor Ela ama, tá quarenta e cinco Ela é louca por essa bolinha Aqui temos, ó Umas coleiras de gatinho Peitorais de gatinho Esses bankedinhos Acho que eu já mostrei, né Aqui no fundo, vamos ver Umas guias, mas Meio feias Ai, gente É guia que já é mini coleira Eu não gosto, não Feias Sei lá Não gosto disso Isso aqui é pra fazer uns treinamentos com cachorro Que eu não gosto Não acho legal Não acho interessante treinar o cachorro Pra morder coisa Daí depois reclama que o cachorro morde as pessoas Não pra que treinar a morder Dá outras coisas, tipo... Dá coisas pra ele roer Mas treinar a morder coisa Não acho certo O cara tem esse aqui Adoro com a guruba Bastante coisa com o Gui que amei Aqui tem alguns brinquedos da Trixie Bastante da Trixie também Trixie é uma marca alemã Tem vídeo no Padshop Alemã, inclusive Nossa Diferente isso aqui Esse cara não curte muito esses assim Ela curte os de roer Mas os que são pra morder assim Sem muito sentido Ela não costuma gostar não Eu tô pensando se ela gostaria disso aqui Nunca tinha visto isso no brasil Ah, são da Trixie Não sei se ela gostaria Aqui tem alguns outros da Trixie Pra morder Eu vejo esses pet shops fora E vejo o quanto temos boas opções no Brasil New York Pets tem boa parte do que eles tem aqui Shampoos, ó De umas marcas que eu não conheço Então eu não vou nem entrar muito em detalhes Mas os preços são tipo isso aqui, ó Uns 70 bucks reais Cada potinho 10 Alguns fulminators Cuidado pra não arrebentar o pelo do seu cachorro Algumas escovas 101 Eu nunca vi escova da base pra vender fora Nunca vi Mas tem umas coisas bonitas aqui Umas outras rasqueadeiras ali Aqui temos Fraldas pro cachorro Mas tapete de gênero que é muito raro de ver, ó Tipo, tem uma marca Caraca, tem tamanhos? Nunca tinha observado isso Aqui tem uma marca só Lindeira Caraca, pra fazer graminha pro gatinho comer Que legal Ah, eu gosto aqui, gente Essas rações mais naturais Aqui temos de gatinho algumas O preço de uma ração aqui Isso aqui que parece natural, ó 75% de coisas animais Ricas em proteína Olha aqui Isso custa uns 200 e poucos reais Caraca, vem Pouquíssimo Real que dá pra ver peso, né? 1,8 kg Não é tão pouco, não? Não é tão pouco Gostaria de ter umas opções assim no Brasil De alimento seco Eu vou levar algumas coisas de alimento úmido pra Kiara também Quero ver se tem canelove Mas até agora eu não vi Mas meio que tá em falta na Europa Aqui são as de gatinhos, né? Tipo, uns 11 reais cada negocinho disso Aqui temos mais brinquedinhos Tem aqui um catnube, ó Catnube, cor linda Que legal essa bolinha Kiara, gostamos Acho que ela era capaz de arrebentar Já dei alguns brinquedos de gato pra Kiara Mas eles não duram tanto na boca dela Caraca, esse aqui acho que até ia durar, hein? Esse aqui é a cara daqui que ia gostar Sempre que eu vou no pet shop Eu compro alguma coisinha Tipo, como agradecimento Teria me deixado gravar Caraca, é tipo um Kong Nauts aqui De gato? Nunca vi Nunca tinha visto esse Mais coisinhas de gato Mais algumas caixas de transporte Isso aqui não sei o que que é Ah, telas Pra botar pra proteger, né? Pra gatinho não fugir As coisas de gato daqui de cachorro Acho que certo nesse lado, né? Então lá de gato, certo Não sei o que é isso não Interessante Meu Deus, petiscos freeze-dried Vou levar pra Kiara Espero muito que tenha de cachorro Vejam o que temos por aqui A famosa canilove Se não tiver de cachorro Vou pegar de gato mesmo pra ela Porque faz parte É um preço bom Aquele freeze-dried, né? Pena que agora minha mala tá pequena Porque a gente não tá na França, né? Então aqui é umas coisas mais comuns Não vou nem entrar em detalhes E eu morro de medo De que me peguem e briguem comigo E não me deixem filmar Gente, as caminhas Olha o tamanho Olha aqui os peixinhos Imagina derrubar o celular aqui dentro Hum, pata Mais peixinhos Meu Deus, ela é biche? Não Eu cuidava de peixes na quinta série Via pH da água Brand new information pra vocês, ó Caraca, uns hamsterzinhos Por algum motivo Existe peitoral pra coelho Achei engraçado No mínimo Coisas que temos aqui Para passarinho Gente, isso eu não vou nem falar preço Porque eu não entendo Nada de preço Caraca, isso aqui é bonitinho Olha aqui As comidinhas boas Pra passarinho Coisa pra roer Gente Ah não, pera Isso aqui não dá De comprar uma mini cama dessa É só pra mostrar os tecidos Eu acho Vai que a arma dessa Serviria Não, mentira Mas, caraca Dá pra personalizar a caminhão Mas também não são camas baratas Dá uns trezentos e poucos reais O valor de uma cama da Zidog Caraca, tem vários Julius K9 aqui também Vou dar uma olhada nos preços Ali com vocês Mas só as coelhinhas antes De ver Meu Deus do céu É pata de algum animal Fazer Nossa, fazer com Minha alimentação crua aqui é muito fácil Amor, é pata de animal aqui Ali um monte de coisa hidratada Com certeza vai ter algo Pra levar pra cara Mas eu tô um pouco até agoniado Aqui é o quê? Trixie também Tem umas caminhos, ó Quanto toma dessa? Cento e poucos reais O que ele tá achando das patas aí? Mais coisas hidratadas aqui Eu não vou mostrar muito essas comidas aqui, gente Sério Isso aqui tem no mundo todo Todo lugar que eu fui tinha em Rio Cana E a mesma merda de sempre Desculpa a palavra Que loucura Aqui tem Olha aqui Pescoço de frango desidratado Um monte de coisa Que é difícil de achar no Brasil Agora cada vez tem mais Mas é, é difícil de achar Aqui tipo tem um monte Isso aqui é tudo de alimentação crua Pra facilitar quem faz Barf Aqui Um snack bar Snack bar no caso Tô falando o inglês meio errado Nesse dia Meu Deus do céu Um preparal da Julius, tá? Cinto e poucos reais O tamanho daqui a hora Acho que é esse aqui Que coisa fofa Saudade de uma pequena Meu Deus Aqui temos Mais coisas da Trick Caraca, essa pedesquera é muito legal Super legal Uns peitorais também Umas bolsas de carregar cachorro aqui em cima Caraca, um potinho pra levar Retágio, ó Sessenta reais Mais alguns peitorais e guias Caraca, olha isso aqui Que da hora Pra usar na praia Pesado que dá dó São cento e poucos reais Uma guia mãos livres não Uma guia longa Que dá pra usar na praia Mas pesada Digo que dá pra usar na praia Pra ser emborrachada Eu adorei essa pedesquera aqui Eu achei super diferente E a Trixie é muito boa Adoro a Trixie A gente tem a Três Viralacos no Brasil também Que é muito boa Roupinhas pra cachorro Porque aqui é frio, né Então É uma necessidade mesmo É 10 euros Se eu falar Tá barato, mas Seria 1 euro É 10 euros Ai, gente Sério, que agonia Não é o tipo de coisa Que eu costumo ver assim De nada não Dá até um negócio Que nojo Esse aqui é o lado do cachorro E é o lado que tem o caixa lá Cheio de gente Tá ficando agoniada De mostrar E me dá ruim Tem umas capas de chuva De cachorro Cente e poucos reais Uns negócios de patinha Rios Que na minha opinião É a pior Uma das piores noções que tem E tem gente que fala que ajuda em lágrima máscida Mas máscida alimentação natural, né, pessoal Mais petispos Esse aqui também tem uns mais naturais 20 e pouquinhos reais Umas rações mais... Meu Deus, a mulher tá vindo, Jesus Cristo 90 reais mais naturais, ó Não me tinha pés pra fumar Essa vez eu não pedi Meu Deus, Thiago, tô fumando tua barriga Gente, Carnelove Os pautias Que no Brasil a gente tá sem há um tempão Em torno de 17 reais Meu Deus, tá barato, inclusive Bem barato É 40 reais, às vezes, no Brasil Tem algumas em lata, ó 15 e poucos reais, 16 E esse aqui é diferente da Carnelove Que eu nunca tinha visto, ó Tipo, frango com... Quail ou o quê? Codorna? É, acho que é ali em cima Codorna Mais petisquinhos Que são os petiscos, mas não com composição tão boa Então nem vou ficar mostrando Mas... Isso aqui fala que facilita na digestão Tem salmão na composição, mas eu prefiro dar coisa e dê salmão Freeze-dried pra cachorro, que eu tanto queria, gente Tem coisa Freeze-dried raw food Esse aqui não é petisco, acho que isso aqui é comida mesmo Isso tá 40 reais um deles Ah, não é petisco, sim Que coisa mais linda Isso aqui, Jesus, a gente nem fala Isso aqui são umas coisinhas pra limpar a dente Que a hora gosta, mas eu não gosto muito de dar pra ela, no caso Mas olha que coisa bonitinha Umas escovinhas, gente Mulher já viu que eu tô filmando e tá me deixando Então acho que eu só vou continuar Esqueci, tipo, 5 reais É aceitável, gente Burger bites, ou seja 100% carne bovina Não, 100% daqui 80g, mas eu acho que é só carne bovina Muito legal, é daqui da Suécia Tô chocada, gente É muita coisa boa Mais petisquinho, gente Desse puxando mais pro natural Esse aqui eu não tenho certeza que quer E tá em sueca Então eu prefiro não levar Eu prefiro no certo, mas Tem umas roupinhas também Tipo de cachorro pequenininho, ó Mas eu custo 150 reais Só esse roupinha Peitoral peludinho, ó Tá bastante diferente Corrinhas Mais aquelas roupinhas Mais algumas guias e peitorais Mas óbvio que nada disso, né Nem parecido com o da Ames São maravilhosas É, acho que Essa aqui eu não sei se é couro Na realidade É o que isso aqui é feita Com certeza é couro Custa quase 400 Eu acho que eu diria uns 350 reais Mas é boa a quantidade, parece Bonito Tenho vontade de levar umas bolsas dessas Pra usar com a Kiara Tá ela aqui dentro Mas eu tenho dó também De não deixar ela andar Ó, pessoal Guias da Flex E ali em cima Parece diferente, ó A nova Que eu levei pra Kiara É essa aqui, ó Da outra vez 70 reais Acho que eu paguei mais barato Mas eu comprei na Alemanha mesmo E a Flex é alemã Então, olha isso, gente E já vem, tipo Pronto de alimentação natural Não, real que Sorvete pra cachorro Meu, muito legal isso Mais alguns pesquinhos Isso aqui a gente já viu Em outros países Coleirinhos Isso aqui eu imagino que seja Tipo, suplementação pra cachorro Que faz alimentação natural Muito massa Essa marca aqui também já vimos Tchau Tchau